Torcedores, convidados e patrocinadores marcaram presença no evento de apresentação do elenco do Azulão Marabaense para a temporada 2024. Ao som de Nilva Burjaque, autora do hino do Águia, o público vibrou com as apresentações. O Águia fez a campanha que fez em 2023, indo muito bem na Copa do Brasil, sendo campeão para esse. Nós ficamos devendo na Série D, que era para a gente ir para o acesso à Série C, e a gente resolveu fazer esse evento fora das quatro paredes, como sempre nós fizemos, porque nós precisamos fazer esse engajamento, principalmente trazer a torcida para mais próximo de nós, que ela foi de fundamental importância na temporada 2023. E o planejamento foi bem feito, desde que terminou a temporada 2023, a diretoria já começou a trabalhar, no sentido de formar uma grande equipe, para que também nós façamos uma campanha maravilhosa em 2024. No evento de gala, os dirigentes do Azulão Marabaense prestaram algumas homenagens a personalidades importantes na história do time ao longo dos anos. O Águia se prepara para quatro competições importantes, tanto no futebol paraense, quanto no futebol brasileiro, em 2024. E para ir bem em todas elas, vai precisar de um grande e bom elenco e de apoio da torcida. Com certeza, a gente que também é torcedor do Águia, dá com saudade, né, para voltar, o campeonato paraense, e a gente espera, com essa montagem de elenco, o Ferreirinho, o Pedrinho fizeram, dá as mesmas alegrias que deram nesse ano, né, chegar feitando os grandes, e a gente tem essa expectativa. A nossa parte também, junto com a Secretaria de Esporte, já está sendo feita, as vistorias, o estádio, para que o Águia possa aqui transformar mais uma vez aqui o Zinho Oliveira no grande caldeirão, e trazer alegria aí para a nossa torcida. A festa também marcou a apresentação dos novos uniformes a serem usados pela delegação do time na temporada do próximo ano. Para o Secretário de Esportes do município de Marabá, o momento é de euforia para todos os marabaenses, com grandes expectativas para o futebol profissional em 2024. O Águia é gigante, né, o que o Águia conquistou no ano de 2023 foi algo muito grande, e essa aqui é mais do que uma festa, né, o Águia merece isso, o Marabá merece isso, a torcida merece esse respeito, merece conhecer o elenco, eu acho que é uma grande festa, o Marabá se orgulha desse time, né, a Prefeitura sempre está junto, empenhando, e trabalhando junto com o Águia, então isso é muito bom e a gente fica muito feliz. Isso mostra que o Águia é time grande e que veio para ficar, que se cuide Remes, se cuide Paissandu, se cuide os outros times. O Águia, se você tem uma ideia, foi o primeiro time a se apresentar para a próxima temporada, já faz 15 dias que nós estamos realizando trabalho. Isso é um comprometimento e uma seriedade da diretoria para que a gente possa fazer uma equipe mais forte ainda do que essa de 2023. A caixa que espremece e que balança tá causando terremoto pelo norte e no nordeste, a Águia tá te vendo lá de cima e as garra é poderosa e com nós ninguém se mete. Aqui quem fala é o Coringa, junto com meu mano dourado, agora quem fecha com o Super Pop vai levantando as mãos para o alto. O águia chegou, 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 o bagulho endoidou, o bagulho endoidou.